Pô, agora a gente podia também, pô, só dar aquela palhinha pras pessoas que conhecem mais assim aquela, como é que é? A gente morre, a gente corre na BR3, na BR3 A gente morre, a gente morre na BR3, na BR3 Eu quero saber de vocês, Serjão, você gostou? A gente falou, fizemos a cozinha legal, nós dois ficamos aqui costurando, né, cara? E você, Tony? Adorei a cozinha de vocês Ai, pegou a nossa cozinha, que coisa mais sexy, Ana Adorei mesmo E Marina? Até voou agora E Marina, foi legal? Incrível, foi incrível Não me lembro Ah, tá Então, olha Tem um problema de memória recente Vamos fazer aquela parada samba de roda aqui, né? Aquela parada, vamos terminar assim, alto astral Muito loucos, hein? Todos muito, muito loucos, no bom sentido, evidentemente E aí, mete bronca que eu vou atrás Sempre no bom sentido, evidentemente Pô, também vou então, Serjão, vamos lá Não sabia que rolava assim Pronto A ordem dos fatores, às vezes, não altera o produto É tudo brother A ordem dos fatores, altera o viaduto Com certeza Pois é, isso é uma questão de engenharia sexual É, garrafa aqui Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininha Mas eu vim de lá Pequenininha Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Que eu juntei os babas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia Terei muito o que contar Oh, padrinho, não se sangue Que eu nasci no samba Eu não posso parar Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Que eu juntei os babas Se lhe lembra, Caetano Quando eu voltar à Bahia Terei muito o que contar Oh, padrinho, não se sangue Que eu nasci no samba Eu não posso parar Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? E foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Deixa eu dançar Que é pro mundo ficar Minha cara Minha cuca Fica Deixa eu dançar Que é pro mundo ficar Pra ficar tudo joia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e dança Canto e dança o que dará Vamos ouvir Vamos ouvir, vamos ouvir Vamos ouvir Vai, man Vai, man Aí eu diria assim Quem cochicha o rabo espicha O rabo espicha O rabo espicha Vai, Odara Quem cochicha o rabo espicha Vai, Odara O rabo espicha Volta, rabo espicha Volta Deixa eu dançar Pra ficar tudo joia rara A ordem dos tratores Não altera o veador Pra que letra se existe melodia? Para o era das Jonas Mais ainda Deixa eu dançar Pra dizer do ar dos ar Qualquer coisa que se sonhara Dara Porra, isso foi demais, cara Aí Isso é histórico A gente sabe que ele cantou Odara Do jeito dele, mas ele cantou Odara Ele aceitou Odara Eu aceitei E por isso mesmo Tchau